Azeve 4 hoje, já observando aqui volatilidade esse dia e também comentários, o amigo João Telles chamou a nossa atenção aqui falando a respeito então que está portando forte em Azeve 4, se der ruim continua pobre, se der boa aí fica o rico deu uma risadinha e o amigo Fernando Vieira Baixo também exatamente deu outra risadinha. Então aqui nós do canal Ações e Moedas estamos estudando aqui vários ativos, várias pimentinhas aqui no canal, 4 pimentinhas no caso e falando para vocês não dê a win em um ativo, estude, observe como está diversificando, buscando as melhores maneiras de estar aí potencializando o seu capital porque você pode ser pego uma hora ou outra por um movimento indesejado, vamos dizer assim, vendo então movimentação corretiva muito forte em sua carteira. E vocês sabem claro, o canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou vende qualquer ativo do mercado financeiro, mas estamos aí sempre de olho em tudo que está acontecendo no mercado para que a gente possa trocar boas ideias, observarmos toda a movimentação do mercado financeiro. Claro, aqui junto Azevedo e Travassos, Azevedo e Azevedo e Azevedo e Azevedo, expectativas estão aí a flor da pele, muitos amigos fazendo bons questionamentos também, amigo Everton vem falando estou 100% nela, muito confiante, o investidor também vem falando boa noite, são boas notícias, Azevedo vai crescer bastante. Então aqui estamos aqui de olho para passar para todos os amigos todas essas informações a respeito que hoje tivemos uma movimentação de correção, né? E aí deixou muitos amigos apreensivos, então aqui você já acompanha comigo no momento da gravação, fechamento R$1,47, no caso Azevedo e Azevedo e Azevedo e Azevedo, né? já mostrando para os amigos mas fica para nós aqui que gostamos da parte de estudos gráficos junto ao topinho aqui mais próximo anterior como é legal você observar que a movimentação veio e respeitou fez toda a parte corretiva claro, estou sinalizando aqui a setinha mas parou aqui na cotação o volume abaixo também não foi superior ao volume comprador que tivemos ontem no caso, expressão bem interessante como falo para vocês é legal que a gente possa estar juntando cada vez mais informações a respeito do ativo que queremos colocar em nossa carteira ou já está em nossa carteira também para que a gente possa ver se é interessante no médio e longo prazo estarmos aí aportando cada vez mais junto ao ativo aqui também pegando a Zeb3 estou aqui posicionado no canal Ações e Moedas você vê comigo também o estudo vem no mesmo padrão respeitando aqui topinhos anteriores depois que foram deixados para trás esses topinhos aqui você viu que ele veio para fazer a parte do seu reteste novamente aqui fazendo toda a parte de rompimento outro dia comprador e aí um teste agora para nós aqui fica toda a expectativa de observarmos aqui um trabalho lateralidade movimento de um ou dois dias já estamos também na quarta-feira amanhã quinta e sexta amanhã tem volatilidade interessante no mercado com informações que estão surgindo você também observou hoje dólar buscando R$5,51 com toda a movimentação aí na parte voltada à governança e aí fica para nós aqui expectativas também junto ao mercado como está encarando aqui a Zeb3, a Zeb4 como falo para vocês aproveite coloque nos comentários se você está se posicionando junto ao ativo já está faz tempo como nós aqui no canal no momento da gravação você vê comigo também como já falei para vocês no caso de a Zeb3 que eu estou aqui posicionado hoje foi dia então de observarmos se era interessante ou não para nós aí fazer mais algum aportezinho então você que acompanha o canal observou ontem aqui vídeo anterior 2.390 2.229 ações 99 no caso hoje mais uma compra aqui 2.600 ações aqui baixamos um pouquinho o preço médio para R$1,59 era R$1,60 então baixou um pouco aqui com 306 ações como falo para vocês estamos tomando calor porque fechamento R$1,53 estávamos aí na movimentação já compradora na euforia positivados no mercado mas aí agora já voltamos novamente com menos 10.52% na correção desse dia então estamos aí tomando calor junto a Zeb3 mas como falo para vocês estamos aí observando ela no médio longo prazo notícias que estão surgindo agora venha aumentando um pouco mais a expectativa esperávamos um pouco mais de informações no próximo mês de julho que está próximo aí já o dia 26 e também fechamento como já falei para vocês nessa semana segundo trimestre de 2024 resultado em agosto então aí pode ter mais volatilidade junto ao ativo também observando parte de subscrição muitos amigos perguntando já vamos aqui buscando para você também sempre mais informações mais conteúdo aqui no caso Luiz Chaves também falando eu quero que derreta quero fechar minha posição de 10k aqui no canal também aproveitamos hoje trabalhou abaixo do nosso preço médio comprou mais um pouquinho 10k estou com 3.500 preço médio 69 na 3 preço médio 1,52 na Azeve 4 então ele está aqui aportando nas duas amigo Irã vem falando também venha a minha próxima Petro Rio será que a ZV Travasso Azevinha pode virar uma Petro Rio aproveite e coloque nos comentários também para que a gente possa trocar sempre as melhores ideias amiga Thalita Priscila também vai falando vamos Azeve aqui como estou falando para vocês bons comentários a respeito de várias possibilidades aqui como estou falando para vocês o amigo do dólar também vem posicionando já aportado aportava antes nela agora continua aportando com essas novas informações ainda mais que depois de meses fechou positivo nela aqui no caso aqui também ontem estava positivo hoje estou negativo amigo Lauro Alves as boas notícias estão vindo muito rápido parece que Azevedo tem pressa no petróleo será será que pode ter mais alguma informação que venha de uma forma rápida vamos dizer assim destravando toda essa parte de cotação aqui do ativo então é legal que a gente possa estar aí com a nossa pimentinha vendo o claro se demorar um pouquinho mais é melhor para nós que estamos aí acreditando na expectativa então para vocês eu acreditando na expectativa o mercado pode frustrar essa expectativa a qualquer momento mas até lá vamos aí buscando bater algumas metas no caso das quantidades de ações que cada um vê de interesse para sua carteira amigo DERG Magnus é bom tomar cuidado para não sair comprando milhares de ações da Zeve acima dos R$2 em 2003 algumas pessoas compraram ações na fase R$2,50 a R$3 e vamos aqui fazendo investimento acima de R$10,000 logo depois iniciou-se uma sequência de quedas resultando em perdas significativas diminuindo o preço médio com uma grande quantidade de ações não é fácil então por isso que eu falo para vocês estudarem muito bem um ativo antes de colocar na sua carteira trabalhar com volumes que você pode ficar tranquilamente dormindo o ano inteiro sem ter preocupação e apesar então de ser considerado investidores de longo prazo segundo o amigo aqui continua quando o ativo desauriza 50% após um ou dois anos o desespero muitas vezes leva a venda com prejuízo sim acabei de ver muitas vezes essas ocorrências então não é legal que possa estar acontecendo com algum amigo aqui da comunidade do canal ações e moedas o amigo investidor também complementa quem comprou barato tá bom agora é arriscado entrar na ação isso falando a respeito do vídeo ontem o Petro Victory que eu falei para vocês também que a expectativa gera uma movimentação não acredito na alta infinita poderia ter uma parte corretiva e tivemos e aí abriu também um espacinho para que a gente pudesse estar aí fazendo mais algumas comprinhas tomando um pouquinho mais de risco com cautela no mercado né falou Vicente agora é aguardar pois esse momento não dá para comprar grandes quantidades vamos ver se ela cai novamente então estou esperando aí também que ela possa ter mais um pouquinho de correção como falei para vocês expectativa para o mês de julho estamos aí no final do mês de junho né então fica para nós essa expectativa o amigo aqui também é Lion já entregou toda a alta de ontem como falei para vocês na parte do gráfico para nós aqui na parte voltada aos nossos estudos né estamos vendo ainda como uma movimentação tranquila a partir do momento que observarmos a perda e não um reteste junto ao candle anterior aí passa para nós um movimento assim mais de preocupação então poderia ter sido feito um movimento só especulativo em cima das informações esperamos que não para que a gente possa como estou sinalizando aqui para os amigos nesse movimento aqui do topinho mais próximo aqui no caso fez a parte do teste agora vamos aguardar aqui movimentação de alguns dias para que a gente possa estar aí concluindo um pouco mais os nossos estudos a respeito então de as a ver trabaços as web3 e as web4 então amigos vídeo bem rápido focado obrigado pela parceria de vocês até mais